Tá bom? Toma a batiza, tá bom o som? Vocês sabem dançar? Ok, yeah, um Acente nessa caia Agora quem raya O homem é a faia O drama só te raya Mas não vira um palco Como assim? Minha conta de dinheiro vai fechar E seu gajo não Olha a boneca, stay free Quem não pensa em fazer Tomada apenas por a vibe E pra vocês Dois vezes não to abrace O resto na cintura Entra por um passe Eu repito a postura E banho a confiança Do que toca a resistência Esse mundo conserva a presidência Não toque na bochecha Deixe em cabo na daia Não deixe o poder de calcão Mas estrazeira O motivo corre pra ser erro Espeito entre dois É a porta que se abri Espero que você tenha Respiração pra seguir Porque eu vou fazer Um minuto só é investir Eu vou dar gostoso Eu não vou pra casa hoje Dançar e mochar é dois E só vou pensar depois Eu reposto a custos Eu não vou pra casa hoje Beijar e dançar Não tem tudo mais Só vou pensar depois Eu não gostio Sinceramente eu me confio E tempo vai apagar o meu filho Meu filho Ali é que pede Se for feliz Talvez Paquero a tua vida Sua vida Se eu comeito Se eu comeito Eu Vendo Se eu comeito Eu Quanto Vendo Pelo Vendo Não tem tudo Por um Dia Feliz Eu vou dar Finanças Eu e tudo Eu tenho Este O que é isso? 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 O que é isso?